Música Quando eu faço uma alegria, acho que ela não sei. Como é que ela pode ser assim do lado? Aperta com ela. Aperta bem. Aperta bem. Pergunta para ela o que você está sentindo. Segura. Segura. Agora pergunta para ela. Está percebendo que eu sou toda pegada? Segura. Segura. Pergunta para ela. Posso andar contigo? Agora eu prefiro ela. Tem muita coisa que não dá uma pergunta sem fazer a pretensão, querida. Segura, agrada. Tem homem querendo mulher porque mulher não pode querer uma também. Gente, mulher é uma coisa tão extraordinária do que tem homem querendo ser. Que maravilha. Segura firme. Desculpa, minha maldade. Eu quero continuar sendo macho e até que ele pode ser ruim com as vezes. Porque é com você. Amizade com todos sem nenhuma distinção. Mas me disseram. E se Jesus Cristo não fosse? E se um santo ou alguém fosse querer? Não tem problema? Eu tenho um sobrinho que é e minha mãe ama ele. Esse pergunsê que eu não quero trazer em lugar nenhum. Fico. Aperta. Agora você bate o peço. Abre as pernas e a gente pega o peço. Aperta é melhor. A gente não cai. Sim, bate. Bate o peço. Aperta diz assim. Sim, pode contar comigo. Bate o peço. E sim, pode contar comigo. Quando perguntar a gente...